Música Foragido da Interpol por tráfico de drogas é preso aqui no estado do Acre O israelense John Burak Mizaribe de 40 anos foi detido por agentes da Polícia Rodoviária Federal no início da noite de segunda-feira, acusado de comandar a captação de mulas para o tráfico internacional de drogas Agentes da PRF averiguavam o passaporte do israelense e descobriram que o mesmo era procurado por autoridades do Peru por envolvimento com o tráfico internacional de drogas, além da Interpol Burak foi conduzido à delegacia da Polícia Federal na cidade de Heptaciolândia Música